Ah, e aí, Gumbi Hits, só fazendo hit Now X novamente, pelas ruas de São Paulo Madrugada, Lu iPhone 13, buscou no contato Joga no Waze, preta, zoa minha BMW Ela me entende, eu sou ligeiro como um catsup Sou artilheiro do meu time, jogo lá na frente Deixo a maca de batom na polo da Lacoste O seu perfume impregnou aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite, nós dois aciroque Morango, gelo misturou, eu chamo em mais um corte Era uma chuva de presença no meu camarote Sequência de combo, festa dos bigode É, nós tá no controle, sente o drama Dá play no game, madrugada paulistana Vivendo leve, brinda a vida de bacana Eu não me lembro quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela vê se nós faz grana Elas perseguem, me hate, elas me amam Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe no lembrete Pra não perder o lance e a trama Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe no lembrete Pra não perder o lance e a trama Iphone 13 buscando contato Joga no Waze, preta, azul a minha BMW Ela me entende, eu sou ligeiro como o Cat sempre Sou artilheiro do meu time, jogo lá na frente Deixa a marca de batom na polo da Lacoste O seu perfume impregnou, é aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite, nós dois a Ciroc Morango, gelo misturou, eu chamo em mais um corte Era uma chuva de presença, no meu camarote Sequência de combo, festa dos bigode É, nóis tá no controle, sente o drama Dá play no game, madrugada paulistana Vivendo leve, brinda, vida de bacana Eu não me lembro quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela vê se nóis faz grana Elas perseguem, me irradi, elas me amam Semana a semana, a noite cai em flama Tenta é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve eu falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder ou lance a trama Semana a semana, a noite cai em flama Tenta é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve eu falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder ou lance a trama E a Ego Beats É o mais novamente